Vem, vem, vem Amor em risco, já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer, vem cá que eu vou Você quer ver eu trair, meu bem, nanani nem vem Igual ela, só uma, igual você vem Você quer ver eu trair, meu bem, nanani nem vem Igual ela, só uma, igual você vem Você quer ver eu trair, meu bem, nanani nem vem Igual ela, só uma, igual você vem Você quer ver eu trair, meu bem, nanani nem vem Igual ela, só uma, igual você vem Certei de novo! Igual ela, só tem uma E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer, vem cá que eu vou Você quer ver eu trair, meu bem, nanani nem vem Igual ela, só uma, igual você vem Você quer ver eu trair, meu bem, nanani nem vem Igual ela, só uma, igual você vem Você quer ver eu trair, meu bem, nanani nem vem Igual ela, só uma, igual você vem